O famoso funkeiro morre durante gravação de clipe no Rio, por essa ninguém esperava. O funkeiro MC Paulão, que fazia parte do movimento Funk Club e fez sucesso no passado, com o famoso Itchá, Eu Tô Maluco, morreu nesta sexta-feira, 1, no Rio de Janeiro. A informação é do jornalista Leo Dias em sua coluna. De acordo com a publicação, o acontecido se deu durante a gravação de um clipe, um dos momentos mais aguardados pelo artista, quando passou mal. Não foram dados mais detalhes sobre o que teria levado ao mal súbito do funkeiro. Agora, seu corpo está sendo velado, o enterro deverá ser realizado ainda na tarde de hoje, no cemitério do Caju, e segundo o colunista, a família pede ajuda para os gastos com o sepultamento, por falta de condições financeiras.